Olá, eu sou José Roberto Marques, sou Master Coach Sênior e Trainer, também sou presidente do IBC, do Instituto Brasileiro de Coaching e o meu trabalho, que é a minha paixão, minha maior motivação, é elevar o nível de felicidade das pessoas e das empresas, porque para mim, empresas são resultados de pessoas. E nesse vídeo, eu vou explicar para você sobre esse poderoso aplicativo, o termômetro da felicidade. Fique atento a tudo, a cada vírgula que eu vou te dizer, porque independentemente do seu grau de felicidade, ser frio, morno ou quente, nesse vídeo você vai entender tudo sobre esse aplicativo e vai obter informações valiosas sobre a felicidade e mais do que isso, como aumentar o seu grau de felicidade. Parabéns, você já deu o primeiro passo em direção à felicidade, porque você está realizando o termômetro da felicidade para mensurar e tangibilizar o seu grau de felicidade, que é subjetivo. Eu sou um estudioso, sou um apaixonado pela psicologia positiva, a ciência que estuda os graus, os níveis da felicidade. Eu sou apaixonado pela felicidade. E eu vejo no meu dia a dia, como coach e como trainer, as pessoas buscando e almejando a felicidade, buscando o equilíbrio, o equilíbrio entre a vida pessoal, profissional e espiritual. E através desse aplicativo, eu busco proporcionar uma ferramenta absolutamente gratuita para que as pessoas possam ter uma maior percepção do grau de felicidade de uma pessoa. O termômetro da felicidade não é um simples aplicativo, é uma ferramenta baseada em teorias muito sólidas em diversas áreas das ciências e bons anos de estudo que eu desenvolvi a fim de apresentar aos usuários uma avaliação de diversas áreas da vida. E o resultado é uma correlação entre ambiente pessoal, ambiente profissional, ambiente dos nossos relacionamentos e o ambiente da nossa qualidade de vida. Uma das premissas da felicidade é o equilíbrio. O equilíbrio entre todas as áreas das nossas vidas. Nesse sentido, a gente vai trabalhar alguns quesitos nesse aplicativo. E eu vou lembrar você, meu ambiente pessoal, meu ambiente profissional, o meu ambiente de relacionamentos e o meu ambiente de qualidade de vida. Porque o objetivo do termômetro da felicidade é avaliar o nosso grau de felicidade. Aí a gente vai proporcionar uma radiografia, uma radiografia dos níveis da felicidade naquele momento através de um poderoso processo de autoconhecimento. E para te ajudar a esquentar seu grau de felicidade, vamos fazer uma mega power reflexão, quer ver? Hoje, numa escala de 0 a 10, o quanto que realmente e verdadeiramente você se conhece. O quanto você realmente e verdadeiramente conhece os seus reais objetivos da sua vida. Quando eu falo de crenças e valores, crenças possibilitadoras, crenças que não são boas, limitantes. Qual o grau de percepção e conhecimento que você tem sobre suas crenças e valores? Seus relacionamentos estão como você gostaria que estivessem? Você se sente realizado profissionalmente, pessoalmente? Está tudo bem na esfera espiritual? Tem alguma coisa que está te incomodando aqui agora, no tempo presente? Tem alguma coisa que te bloqueia? O que poderia estar melhor na sua vida? São boas reflexões. E ao realizar o teste deste aplicativo, você pontuou diversas questões. Lembre-se das questões que você deu uma nota mais baixa. Aquele quesito que não lhe gera satisfação no tempo presente. Aquele que você acredita ser necessário melhorar. Este item precisa de uma atenção maior, porque algo não está muito bem. Não está congruente com seus anseios atuais e futuros. E provavelmente não está atendendo as suas necessidades e expectativas. Para aumentar o seu grau do termômetro da felicidade, é preciso trilhar. trilhar um caminho, um planejamento, para mudar o curso da situação. E o que? O que é preciso você fazer? O que é preciso eu fazer? Essa mudança, ou este empoderamento, ou este self-empowerment, depende e nasce dentro de você. Reflita sobre isso. Quais comportamentos você acredita que hoje você tem consciência e cognição que talvez você pode ser melhor ainda do que você já é? Quais ações e atitudes que talvez seja necessário imediatamente você repensar? Que postura ou quais posturas você deve tomar para mudar essas situações? Ou para transcender essas situações? Ou quem sabe ter um empoderamento de algumas dessas situações? Você já parou para pensar que você pode começar a fazer isso agora? Ou hoje? Talvez amanhã? O que as pessoas que estão à sua volta esperam de você? Você acredita que uma micro, uma macro mudança imediata, você ajudaria você e todo o sistema que você faz parte? Mas é bem legal você também lembrar dos itens que você deu notas maiores. Aqueles que deixam você extremamente satisfeito com a situação atual. Isso é ótimo! Mantenha-os em alta. Eles sempre serão o seu referencial de equilíbrio. Além disso, podem lhe servir de motivadores para trabalhar os pontos que estão em baixa e trazer para cima. Eu vou te mandar por e-mail um e-book. E nesse e-book tem muitas dicas para aumentar o seu grau de felicidade. E você então pode começar a compartilhar com você vídeos e conteúdos para também elevar o seu grau de felicidade. E eu faço isso. Sabe por quê? Porque a minha missão é compartilhar o bem. E compartilhar o bem faz bem. Então, eu convido você a compartilhar esse bem, esse aplicativo. Para que eles, as pessoas que você compartilhar, também possam ter acesso ao seu grau de felicidade. Então, é uma boa ideia você compartilhar? Não perde tempo não. Acesse o seu e-mail agora, imediatamente. E faça um download do seu e-book no link que eu acabei de te enviar. E aí você vai poder começar a acompanhar poderosos conteúdos que eu vou compartilhar com você. Felicidade é um estado de alma. É um estado de escolha. Então, escolha ser feliz. Felicidade é um estado de alma. E aí você vai, senhora direita. Fique aí. E aí... E aí...